Os melhores exercícios para você trabalhar e definir o seu posterior de coxa de uma forma simples, eficiente e que qualquer pessoa consegue fazer. Eu vou te passar realmente o passo a passo para você nunca mais se dar errado e fazer o melhor treino para posterior de coxa ter muitos resultados, então bora para o treino. Começando por mesa flexora, mas é claro que você não vai fazer assim, transando com o banco e pagando dinheiro com a academia. A mesa flexora, sem dúvidas, é um dos principais exercícios para posterior de coxa, uma forma extremamente segura, mas que a maioria das pessoas faz de forma errada. E o grande erro que as pessoas cometem é fazer essa elevação aqui do quadril, tirando o quadril do banco, mas é claro que a partir de agora você não vai mais fazer isso. Primeiro ponto, você vai dar uma sarrada no banco, você realmente vai colar o teu quadril para que ele não suba, ou seja, você vai trazer o seu peso corporal aqui na linha do quadril para que ele fique bem fixo, ou seja, eu não trago o peso para trás, meu peso fica para frente, eu não consigo descolar ele aqui nem que eu queira. Segundo passo, você não vai deitar totalmente sobre o banco, você não vai fazer isso aqui, você vai manter o seu quadril alinhado com a coluna, ou melhor, a sua coluna alinhada com o quadril, nem para cima e nem deitado, vai ficar nesse ponto. Terceiro ponto, não faça com a sua cabeça erguida, olhe para o chão para manter a sua cervical alinhada com o seu tronco. E agora com todo esse passo a passo, você vai fazer o movimento da forma correta, sem tirar o seu quadril do banco e contraindo ao máximo o seu posterior de coxa. Então o primeiro exercício do treino, mesa flexora, aqui nós vamos fazer 4 séries mantendo de 8 a 12 repetições, chegando próximo da folha, do jeito que eu te ensinei. Um detalhe muito importante aqui é que quando eu vou chegar próximo da fadiga, você não usa nenhum movimento compensatório. Então, por exemplo, o natural é que você faça isso aqui. Quando você começou a falhar, começa a dar aquele tranco ali para jogar. A tua lombar vai ser muito prejudicada, então realmente eu não recomendo você fazer isso. Existe uma técnica que você pode fazer que vai te permitir fazer mais algumas repetições, ou seja, você vai ter ali mais uma ou duas repetições e você vai aproveitar a fase excêntrica. Eu vou te explicar agora como você pode fazer. Quando eu faço a flexora, eu não devo manter o meu tornozelo nem em extensão e nem flexão, porque assim eu vou fazer muita força aqui, na panturrilha. Eu tenho certeza que já aconteceu de você fazer flexora e sentir panturrilha. Então, a minha perna eu vou deixar totalmente relaxada. Meu pé no caso, meu tornozelo, nem para baixo, nem para cima. Eu vou começar a fazer, porque pega bem o posterior aqui. O ideal é que eu mantenha o máximo de contração. Então, ó, contraindo e eu deixo meu pé solto. Eu não foco na perna, no pé, eu foco lá no posterior. Então, eu vou fazer, ó. Acompanhe a série. Sem tirar o quadril. Mais uma. Agora, olha o que eu vou fazer. Na fase concêntrica, eu vou fazer uma extensão aqui no tornozelo para ajudar. Ó, ajudei. E agora eu relaxo. E desço. Agora eu ajudo. Desço. Agora eu ajudo. Mais uma. Não sei se você conseguiu entender, mas se eu mantivesse o meu pé ali solto, eu não ia conseguir fazer. Então, eu faço esse movimento para justamente a minha panturrilha. E olha que é uma panturrilha boa, hein? Para a minha panturrilha ajudar a trazer o peso para cima e eu conseguir descer sustentando. Então, aqui nós temos mais duas séries. Eu vou manter, em média, um minuto e meio de intervalo. Segundo exercício, tinha que ser ele, o bom e velho stiff, que é o que vocês mais têm dúvidas. Eu tenho certeza que você já viu alguém fazendo stiff desse jeito aqui na academia. Parece difícil, mas não é. Eu vou te ensinar exatamente o que você tem que fazer para não parecer um cachorro cagando fazendo stiff. O primeiro ponto que a gente tem que aprender é que a única maneira de você manter a tua coluna ereta sempre é mantendo as suas costas fechadas. Ou seja, sabe as suas escápulas? Aquele ossinho que você tem aqui nas costas, você vai sempre fechar as suas escápulas. Se você mantiver as suas escápulas fechadas, o peito aberto, e traduzindo, manter as suas costas fechadas, a tua postura sempre vai se manter ereta. Por quê? Se eu faço o movimento mantendo as costas fechadas, eu sempre vou manter esse alinhamento, não importa o que eu faço. Se eu solto, eu perco a postura. Então, o primeiro detalhe, anota aí, fecha as costas, abre o peito, antes de começar. Segundo ponto, você vai manter o seu queixo para baixo e vai descer olhando para o chão. E o grande segredo do stiff, presta bem atenção, não é tecer a barra. Eu não quero saber o quanto eu estou descendo, e sim, o quanto eu estou alongando o meu posterior, trazendo o meu quadril para trás, para que realmente eu consiga trabalhar o meu posterior de coxa, que é o foco. Então, presta bem atenção. O stiff não é sobre descer a barra, e sim sobre levar o meu quadril para trás, para alongar o meu posterior e subir contraindo. Eu desço mantendo a barra bem próxima do meu corpo, olho para o chão, alongo o meu quadril. Em outras palavras, eu vou levar a minha bunda para trás mesmo, vou alongar o quadril, e vou voltar contraindo, sempre mantendo a pressão do calcanhar, e contraindo o glúteo. Esse é o segredo do stiff, desceu alonga e volta, desceu e volta, ou seja, é o meu quadril que faz a flexão. E uma dúvida que você provavelmente tem, eu posso flexionar o joelho no stiff? Mas se eu flexionar o joelho, não seria o RDL ao invés do stiff? Galera, você vai fazer o que você consegue, o ideal é que você mantivesse o teu joelho minimamente flexionado, mas 99% das pessoas não tem essa flexibilidade, então você vai manter o joelho levemente flexionado, e vai tentar fazer o que você consegue, você vai observar que eu não consigo fazer o joelho alongado, mas olha o meu posterior de coxa, eu consegui desenvolver bem, ou seja, eu vou fazer o ponto que eu consigo. Então agora eu vou colocar o peso, que você vai entender na prática como que a gente vai fazer, como que você deve fazer também. Então bora começar, peguei a barra, postura correta, abdômen contraído, fecha as costas, desola para baixo, parece muita informação, mas fica automático para você. Alonga, 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 sobe contraindo. E o detalhe mais importante do stiff é que sempre você vai manter o teu abdômen contraído. Por que que você faz e dói sua lombar? Porque você não está mantendo a musculatura do abdômen firme para sustentar o peso. Então o que que eu faço? Eu mantenho, imagina que eu vou te dar um soco no abdômen, você faz assim ó, ou seja, eu prendo o abdômen, mas eu respiro sem soltar a musculatura, sem dilatar na barriga. E principalmente eu desço com o abdômen aqui ó, trancado ó, desceu, e eu subo, soltando o ar. Então solta o ar na subida. Faz isso que a tua lombar não vai durer. Bora para a segunda série aqui, a gente vai fazer quatro séries também, de 10 a 12 repetições, chegando próximo da próxima. Mas é claro que só fazer o exercício da forma correta não é o que vai te trazer resultados. Se você quer ter resultados como esses, treinando quatro a cinco dias na semana, com uma rotina totalmente flexível, você precisa ter uma estratégia de treino, uma divisão. E essas pessoas são minhas alunas, meus alunos, no Shape de Respeito, que é o meu acompanhamento completo para transformar o teu corpo. No Shape de Respeito você vai ter o seu treino, a sua dieta de forma personalizada. Então entenda que isso aqui é uma consultoria, não é um curso e não é simplesmente uma plataforma. Você também vai ganhar de bônus, além do acompanhamento no WhatsApp, o seu treino, a sua dieta, você vai ganhar de bônus acesso a uma área de membros com mais de 400 aulas que está aparecendo aqui para você. Mas o principal é que você vai ter o seu treino, a sua dieta de forma 100% personalizada, e somente para você que está aqui no YouTube, uma condição exclusiva com mais de 50% de desconto. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai ter mais informações e vai fazer parte do Shape de Respeito. Uma coisa muito importante no teu treino de posterior é que você tem que saber conectar essa região aqui para você trabalhar. Por exemplo, olha como eu contraio a musculatura, você vê que a musculatura aqui está realmente tensionada. Eu não posso simplesmente flexionar o meu joelho ali fazendo força, eu tenho que conectar, direcionar a contração. Isso, obviamente, principalmente na mesa flexora, na cadeira flexora vai fazer você diminuir a carga. Mas dane-se a carga. É claro que o peso é muito importante, sim. Mas você tem que primeiro saber conectar e fazer a contração no posterior. Depois que você consegue realmente conectar o posterior, que você consegue contrair, aí você começa a aumentar a carga. Tem gente que treina posterior e não sente nada. Então toma esse cuidado, porque vai fazer a total diferença. E o terceiro exercício de hoje é a cadeira flexora. A cadeira flexora é um excelente exercício para posterior. Alguns estudos, inclusive, apontam que a ativação muscular na cadeira flexora é superior à mesa flexora. Então, se tem na sua academia, aproveita. Eu sei que nem toda academia tem. E, cara, deveria ter. Você tem que conversar com o dono da sua academia se não tiver esse equipamento. Vamos lá, quadril bem fixo ao banco. A gente vai fazer a força aqui contraindo o posterior. E eu não tiro o meu quadril do banco. Lembra que eu te falei agora há pouco? Direciona contração para o posterior. Eu não vou simplesmente fazer a força para baixo. E o meu pé, eu não deixo ele para cima. Porque se eu deixar assim em extensão, eu vou jogar muita força na panturrilha. Eu tenho que relaxar a ponta. Nem para baixo, nem para cima. Só relaxa. E contrai. E aperto o posterior. E aqui também a gente vai fazer quatro séries. Mantendo aí de oito a doze repetições. Então, agora na última série eu vou fazer um drop set. Onde eu vou fazer de oito a dez repetições. Eu vou diminuir 20% da carga. Vou fazer mais uma série. E vou diminuir e fazer mais uma. Então, ao total, eu vou fazer três séries. Lembrando que o drop set é uma técnica. Que eu não gosto de utilizar a todo momento. Mas, vez ou outra no treino, ele é assim, muito bem-vindo. Então, agora eu vou fazer a primeira. Está bem pesado. Vou fazer umas oito. Aí. Vou diminuir o peso aqui. Já vou fazer mais uma. De cerca de 20%. Agora mais uma. Posterior queima, hein? E aí é óbvio que essas últimas aí eu faço sem intervalo. Que é o drop set. Fechou aqui então. Fizemos quatro séries. Mais drop set no final. E agora a gente só faz um isolado para glúteo. Para a gente finalizar o nosso treino de posterior. E para finalizar o nosso treino. Só para dar um estímulo mais isolado aqui na região do glúteo. Eu vou fazer a cadeira abdutora. Lembrando, esse exercício não é para posterior. Mas ele entra muito bem nesse treino. Que você vai trabalhar mais posterior de forma isolada. E não tem segredo. Você vai fixar o quadril no banco. Vai abrir bem o seu peito. Vai manter, ó. Fixa o quadril. Vai fazer a abdução. E vai segurar sempre aquele pico de contração. De dois segundos. Não tem segredo. Quadril fixo. Leva, segura e volta. E aqui para fechar. A gente vai trabalhar quatro séries. Mantendo de doze a no máximo quinze repetições. Sempre dando aquele pico de contração. Então hoje nós fizemos um treino isolado de posterior. Nós fizemos mesa flexora, stiff, cadeira flexora. E agora uma cadeira abdutora para finalizar. Um exercício que entraria muito bem nesse treino aqui é o levantamento terra sumo com barra para complementar um trabalho. Por que eu estou falando isso? Para você ter um bom treino de pernas, uma boa estratégia, é ideal que você faça dois treinos na semana. Ou seja, um treino com ênfase em quadriscos. E outro treino em posterior, como nós fizemos hoje. Então anota aí que enquanto eu vou falar vai aparecer aqui o editor vai colocar para você. Pensando em cinco exercícios. Treino com ênfase em quadriscos. Você pode fazer agachamento, leg 45, bulgar, cadeira extensora. E também você pode fazer a elevação pélvica nesse dia para dar um estímulo mais ao lado em glúteo também. Para deixar o treino bem completo. Você vai descansar de dois a três dias na semana e você pode fazer o treino que nós fizemos hoje. E eu vou colocar mais uma vez aqui. Mesa flexora, stiff, cadeira flexora. Levantamento de terra sumo com barro. Que hoje eu não fiz, mas você pode fazer. E finaliza com cadeira abdutora. Se você fizer essa sequência duas vezes na semana, cada treino no caso. Um treino de quadriscos, outro treino de posterior. Trabalhando com intensidade. Eu não tenho dúvidas que você vai ter uma perna muito desenvolvida e vai ter muito resultado. E lembra que se você quer ter um chip de respeito, link está aqui abaixo. Vem ser meu aluno, vem fazer parte do time, vem transformar o seu corpo. E para você ter a melhor suplementação, Soldiers Nutrition, cupom CANTARELHO com 5% de desconto para você ter a sua melhor suplementação. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo que outro tipo de vídeo você quer ver aqui.